Ai que piroca boa, bota tudo a mão O bolo dos bolo azul da bolo vai falar pra tu Elas brincam com a xereca, eu te dou um chate cu Elas brincam com a xereca, eu te dou um chate cu Vem, vem calcinha Vem, vem calcinha Vem, vem calcinha Vem, vem calcinha Agora eu sou pinoa e ninguém me vai segurar Vai, vai ok Eu vou procurar de procurar o meu negão Vou subir no palo, pro o som do talbão Não, não é tão bonito, mano Não, não é tão bonito Não é tão bonito Vai, cabecão No contrato ou no miral, choco no muro da esquina Na primeira tu já canta, eu não vou parar de morrer Ai que piroca, vou aguardar tudo a ter, amor Ai que piroca, vou aguardar tudo a ter, amor Eu queria andar na linha, tu não me deu valor Agora eu tento, só tu só faz até que eu me formou Ei, não me deu valor Ai que piroca, vai Ai, não, assim, assim, ah, ah, ah Ah, acabou Acabou